Yeah, quero ouvir assim, pode acreditar Ha ha, tem medo total, quero ouvir você assim Quero a cheia, parei as ruas no capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde Mulher e muito sol, vinho franco para todos, o advogado bom Esse fruto tá de foder, terça-feira, erro de rolê Vou fazer o game, nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fomeira vai, refumando o ar E mesmo o céu, mesmo o sap, do lado sul do mapa Sempre ouvindo o rap, blue, da negra, rapaz Nas ruas da sul, eles me chamam, brau Valdito, vagabundo, mente, criminal Porque tomo uma traça de chão, pois também curti Desbaratilado, tubaína, tutti-frutti Fanático, melão dramático, convivando E é quase tudo de mapa, quem tá certo é o Sazam Playboy, qual é chinês, australiano? Fala, vem, mora longe, não me chama de mano Ei, brother! Só o seu ful, vem, vem, seu sofredor Deio todos vocês, perdi as marciais Se eu vou de Sikisawa Quero o seu irmão, seu relógio tá guerral Um, outro, se pá, tá pra catar E pra quebrada e gastar, antes do galo cantar Um triplex pra coroa, que malandro quer Não só desfilar de Nike no pé Oh, vem caminha, cara, o Didi do seu pai Vai, vai, vai Dá pro rolê pro nóis, seu não vai Nós aqui, ou sei lá, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa, é fiel Crime ou creme, se não deve, não teme A promessa, senhorista, do inimigo teme E a neblina pobre, a estrada de tapecirica Sai, 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 sai Sai, meu demais, vai morrer pra lá Sika, fica, fica, fica Não adianta querer, tem que ser, tem que far O mundo é diferente, tá foda pra cá Não adianta querer ser, tem que ser pra trocar O mundo é diferente, tá foda pra cá Tem que ser, tem que far O mundo é diferente, tá foda pra cá Não adianta querer ser, tem que ser pra trocar Outra vez nós aqui vai ver Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função O mundo ajuda, cada qual na sua solidão Mulher mata, meridina e impera Dilui a raiva e solta na atmosfera Faz a quebrada, equilíbrio ecológico E distingue o juda só no psicológico Filosofia de fumaça da Louise Cada favelada é um universo em crise Quem não quer brilhar, quem não gosta bem Ninguém quer ser, não adjuvante de ninguém Quantos caras bom, doassem se afogaram Por fama e tá tirando Quem não quer chegar de rua, na frente em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Da pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais real, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais pobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Onde é diamante, relógio e corrente Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr Titubante, choféu, uma madame na goma Sofrer pra que mais, o mundo jaz do maligno Morrer como um homem, tem um velório de milho Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um divórcio pra doqueiro Capote pra cá, a gente tudo é uma história Minha meta é 10, 9 e meio, nem rola meio Porta vez Morre um, meio século, esse título de dado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, viva, bota, perfeição E rara, o mano, oeste, nego troiano Latim, tanto faz pra mim Mas se tiver calor, quem tão no verão Cê quer dar um rolê no capão Tá querido, empurra, espete a linha fácil Fecha a carapuça Esquece esses defeitos no seu jaco de cabuça Jardim, Rosana, Três Estrela e Bé Santa Tereza, Maluflé e Dom José Parque, Jacara, Lídia, Paz Fultão, muita treta pra Vinícius e Moraes E aí E aí E aí E aí São Paulo, Brasil Coisa Norte, rap Vida Louca, rap Vamos, hein? Vida Louca Vida Louca Vida Louca Vida Louca Vida Louca Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal